A palavra da diretoria, nesta edição, vem com a advogada Tânia Machado de Sá. E ela vai falar sobre uma coisa que não deveria acontecer, mas acontece, que é o trabalho para que o advogado seja respeitado como advogado, não é, Tânia? Justamente. Acontece o seguinte, nós temos recebido inúmeras reclamações sobre os detectores de metal dentro dos fóruns aqui da nossa Baixada. Notadamente até na Justiça Federal, até que a Justiça Estadual é mais receptiva às nossas reclamações. Enfim, eu acho que existe um grande despreparo dos funcionários que são terceirizados, que ficam à frente desses detectores de metal. Nós já tivemos várias tratativas aqui no Fórum Estadual, o doutor Waldir sempre nos recebeu muito bem, e nós conseguimos agora recentemente que as mulheres advogadas, e mulheres também, senhoras que frequentam o Fórum Grávidas, não passem pelos detectores de metal. Isso foi uma grande vitória porque havia uma enorme reclamação nesse sentido. E também já conseguimos que o nosso diretor Waldir mantivesse contato com essas terceirizadas para que bem atendessem os advogados. Sabe, Paula? É muito constrangedor por vezes. A maneira como eles se dirigem aos advogados e às advogadas quando se passa pelos detectores, né? Então eu acho que isso é uma batalha que a gente está vencendo, graças a Deus. Novos passos vêm aí, né? Vêm mais passos por aí, né? A gente está tentando agora... A passagem pelas catracas também já foi uma grande coisa, agora você passa pela sua carteira, né? O código de barra já também já aliviou mais, também já sem problema. Nós estamos doando aos advogados, isso é uma novidade, eu nem devia estar falando aqui, mas que o Julião queria anunciar. A gente está doando umas carteiras que vai proteger a carteira do advogado para passar pelas catracas também. Isso vai agilizar a entrada nos fóruns. Enfim, devagar a gente chega lá, né, Paulo? A gente sempre luta no interesse do advogado. Obrigado pelos esclarecimentos. Boa sorte aí na continuidade do trabalho da diretoria. Sempre. A nossa bandeira é as prerrogativas sempre, né, Paulo? Obrigada.